Jesus Sagrado 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 O homem já vai dar um lanche aqui pra servir vocês, tá bom? Então, olhei. A questão é que eu estou aqui pra fazer uma oração. Pra gente terminar. Hoje eu vou lá chamando o irmão Aércio. Cadê a Jovem pra estar ajudando a servir? Fica Tóquios Lá, Prontidão. Gisele, Damares, fica lá fora. Assim, o irmão Aércio dá a bênção e a gente vai fazer. Quero saudar vocês, amado Senhor. Eu achei que na igreja, com as crianças, eu ouvi que vocês estavam tratando o meu povo. Eu cantava quando era criança. Eu falei, eu acho que eu estou tão velho assim. Vamos se perder, crianças. Eu acho que eu sou tão velha. Eu acho que é um movimento, é um movimento, é um movimento assim, né? As crianças que lhe abençam ali. É, as crianças que lhe abençam, mas crianças que não. O que lhe abençam, vocês entendem com as crianças? Agora, vamos fechar os solinhos? Vamos fechar os solinhos. Vamos fechar os solinhos. Todo mundo canta? A gente vai dar uma olhinha Que é direito A gente vai ter fechado Sabe? Amém 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 Vamos lá Nós te louvamos Que é o nome de Jesus Cristo Que é o nome de Jesus Cristo Que é o nome de todas essas coisas E que esteja os pais Que a presença do Espírito Santo Que esteja todo momento Motivando a cada irmã A cada irmão que esteja presente Abençoa o Senhor Abençoa o Senhor Abençoa a saúde Abençoa também o Senhor Os seus pais Que venham o Senhor cuidar deles Cuidar deles na tua alma Que venham o motivo de falar O Senhor trazer ele para tua casa Instruindo na tua santa palavra Mãe Deus Quero o Senhor pedir uma bênção especial A cada criancinha do Senhor Esteve aqui Abençoa as tias Senhor Que comandaram esse trabalho Senhor Estejam com cada um Senhor Abençoando e repousando a tua santa paz Abençoa as tias Abençoa o Senhor Abençoa o Senhor Abençoa o Senhor Abençoa o Senhor A 마�reia Ele Os irmãos visitantes nós agradecemos pela presença A igreja nós agradecemos E contamos com a presença de vocês amanhã Às nove da manhã, amém? Nove horas da manhã, amém? Obrigado irmãos, Deus abençoe Essa ofertinha abençoada A viúvinha pôs na caixinha Sua moedinha, o seu melhor E quem oferta com alegria Então tesouro muito maior Jesus sagrada, Jesus sagrada Da ofertinha da criançada Das moedinhas fazendo assim Tirilintim 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 Oferta vai caindo dentro da caixinha Tirilintim Eu quero um coração igual ao da viúvinha Tirilintim Oferta vai caindo dentro da caixinha Tirilintim 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 Eu quero um coração igual ao da viúvinha